E o Revolution está de volta aqui na Lugui, moda grande, com a Marília mais uma vez trazendo as novidades, aliás, aproximando o final do ano, é hora das mulheres mudarem exatamente o visual e trocar o guarda-roupa. Isso mesmo, chegou a coleção nova, verão, primavera, verão 2015, muita peça bonita, muita peça colorida. É legal que nós temos aqui tamanhos que realmente são tamanhos especiais. São, são tamanhos grandes, a partir do tamanho G até bem grandão. Alça, vestido, short, tem bastante coisa. Bacana, fala pra gente o endereço. Avenida Solomão Abraão, 1161. Portanto, Lugui, moda grande, ditando a regra pra você, lógico, aqui no bairro Santa Mônica. Entre e fique à vontade.